Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano B com o Zé Xtreme Treino Mais um vídeo de ar aqui para vocês no canal Nessa melodia calma aqui, porque o nóis tá calmo, compadre Nóis tá tranquilo Bom galera, no último vídeo a galera viu que a gente fez os odorexzinhos lá nas outras gêmeas Na live eu mostrei eles já, mas eu não sei se todo mundo viu a live Então eu vou mostrar de novo, compadre Olha, esse aqui a gente já upou, ele ficou 1089 É o primeiro da geração 4 milhões de vida 4 mil de estamina e 23k de mili, compadre Cadê, tem um outro, cadê Eu vou usar duas poções de experiência nesse daqui também, porque ele é um macho E a gente já vai fazer um fiote novo aqui, compadre, vai ser segunda geração Como é que a gente vai fazer ele? Vamos botar ele mais de mili dessa vez Vamos colocar 3 milhões de vida cravada assim, o resto tudo em mili E, se você quiser dar a poção de XP Aí ó, vamos ver quanto de mili que ele vai chegar Quero ver como é que vai ser o fiote dele, se não nascer quadragêmeos, se não nascer quadragêmeos eu fico triste Tem que fazer uma macumba nova Haja mouse Caraca, ligaram a maldita da motosserra mesmo? Só de sacanagem Espero que vocês não estejam escutando a motosserra Meu Deus! Que hora, hein, fera? Tu foi ligar essa motosserra, hein? Ô, louco, meu Tá, vamos pegar você E você? Vem cá, vocês dois? Ai, meu Deus Fecharam a porta na minha cara Será que vocês entram ali? Vamos fazer um teste Vamos pegar uma cela qualquer aqui Rapidão Não fica nervoso, é rápido E botar você Ai, sai fiô minha Será que vocês entram nesse incubador? Opa! O que é isso, cumpade? Eu acho que ele não entra, não Hahahaha Por que eu tenho a impressão de que ele não Ah, meu Deus Deixa eu abrir essa porta primeiro Vai saber, né? Esse arco é todo bugado Ah, meu Deus Ele entrou Hahahaha Já tem um ovo de dragão Kit, quem que é? Do Christian Olha, dragão 1124 Ô, louco Vai ficar boladão Tem que pegar a cela lá Sai Ai, ai, ai Vem cá, cela Louco, tem um corpo largado ali Deixa eu ver quem que é o cidadão que tá largado aqui Head style Olha como é que o bicho tá Nossa, fio Nossa, fio Pelo amor de Deus, fio Sai daqui, debudo Sobe daqui, capiroto Ih, ó Me atrapalhando Então Oh, eita Calma Mexe a calda pra cá Vai, 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 vai Não foi Vamos ter que botar ele pro lado lá, velho Senão não vai entrar Ai, agacha Ai Ai, eita porra Peguei o ovo Ah, eu tô sem cela Oh my God Como é difícil Manusear sem cela Essas paradas Cara Eu tô com medo de onde que tu vai parar Do que é a pouco Olha onde tu já tá Se eu botar o Andres Vocês vão teleportar pro além Vai pro limbo Agora tu entra, né Não é possível O que que maldade Faz isso comigo não Isso Ativar o modo de andar livremente Ai, já tão Já tão paquerando Já tão paquerando Fica aí, ovo Não quero Acho que tu não perde vida, não Pô, mas eu acho que vocês tinham que virar Porque onde você vai botar esse ovo? Ah não Não faz isso comigo não Se esse ovo ficar aí de fora Eu Eu choro Deixa eu tentar É você que é a fêmea, não é? É Você tem que ficar mais Mais alinhada aí Senão você vai Lascar o tio Aí Eita Já tá com a pulpa pra dentro da jaula, né? Tá, tá Mas não tá Eita, eita Agora não tá Deixa eu ver quanto que falta Tá Eu tenho que fazer alguma coisinha Mas a gente tem que voltar rápido Pra gente não perder o ovo Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente fez aqui já Ontem Pra quem não viu a live Eu fiz um evento No qual Eu spawnei os mozas Warden No mapa Spawnei três mozas Warden E falei Ah galera Tem três mozas Warden no mapa Vai lá E matem E aproveitem Nossa tribo Conseguiu pegar um A ZKGB pegou o outro E a terceira tribo Eu ainda não sei quem foi Spawnei em locais Aleatórios Eu não mostrei na live Mas se quiser ver a live lá Não custa nada Vai lá Dá uma olhada na live Olha Tem um ovo de uiva Quase nascendo Terceira gelação Bolada aqui Vou pegar um stack de 10 Aqui Eu vim aqui na geladeira Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Galera O que eu queria mesmo Tá aqui Ó A gente já consegue fazer Ó Ó O Matrix Pra tomar o Raphos Ou O O Perdite Deixa eu ver mais O que a gente tem aqui Não tem Matrix Ponta aqui não Tem Tem um de primórdios Aqui Então O que a gente tem que fazer Agora A gente tem que caçar Um irmão E O primórdios Vou pegar essa terceira geração Do Cristian aqui Que ele é forte O meu não é tão forte Assim não Deixa eu ver se não tem nada aqui Deixa eu ver se não tem uma Matrix Aqui né Tem não O Raphos Eu sei que ele spawnou Nessas praias aqui também Mas até hoje eu não vi nenhum aqui Primórdios Eu já vi um lá na ilha flutuante Na ilha voadora Ah É uma bosta Então Como é que eu posso dizer Tem que nascer lá né Deixa eu ver se a galera Eita Meu Arque exetou Será que a galera já tá morto Será que a GB matou um homem Se eles já tomaram o Celestial Deixa eu tirar a musiquinha do arque Vai ficar só A que eu coloquei de fundo Isso aqui é a Cerberus A Cerberus também deve ter pegado a essência Porque aliado da KGB Deve ter dado ao menos 5 pra eles Eles não tem Celestial Não Não tem mesmo Nossa Ah Precisa que tinha um Weaver fora da base Dá uma olhada aqui Não tem né Não tem Então Ninguém achou ainda Provavelmente Não deve estar Espanando fácil Deve estar difícil Vamos lá Dar uma rolezinha rápido De cima e embaixo Se a gente não achar Um ali na primeira volta A gente vai atrás do irmãozinho Que me falaram que nasce no sul Mas Eu não achei no sul Eu vou lá na Redwood O único Último lugar que eu não olhei Ainda Os demais Eu já olhei todos Tem que limpar os spawns Sai Eita Meu Deus do céu Tenho medo de matar A bicha de alguém Fazendo isso Tem um Weaver ali Deixa eu ver Cadê você? 220 fêmeas Meu arco traduziu Galera Eu Desinstalei o arco Instalei de novo Porque ele tava ocupando muito espaço Então Ele tá traduzido Eu não sei se a galera já percebeu Mas já deve ter Nossa senhora Que medo Achei que eu tinha matado A gente tava de alguém Bora subir Porque eu O Celestial Espanou lá em cima Eu nunca vi aqui embaixo Vamos lá pra cima Vamos dar uma volta Limpando Daí daqui a pouco Nós voltamos Pra ver se não espanou Será que não tem gente Limpando aqui Tô vendo nada Aqui Não tá falando nada No chá da treva Tem não Deixa eu dar um Pousada Que eu tô ficando sem estamina Com parte Galera Hoje 7 e meia Vai sair o quarto Vídeo do dia De um jogo Novo Que me recomendaram Não é É um jogo De farm De É É um Minecraft Meio arc Meio Sei lá Eu não joguei ainda Eu vi uns vídeos E tal Eu achei interessante Tem um pessoalzinho Que vai gostar Tem gente que não vai gostar Sempre assim Dá uma passada Lá no vídeo Confira Deixa seu like Faça sua parte Gupade 285 Nossa É duas Baforada Tomato Merve Eu vou baixar Umas musiquinhas Dessa Tranquilo Só pra Ficar de boa Tava com umas músicas Muito pesadas Agora eu tô Procurando Uma sonora Mais leve É cara Acho que aqui A gente já limpou tudo Vamos Pra casa Ver como é que tá O Dodorrex Daí de lá Nós vamos lá pra ilha flutuante Lá pra Redwood E atrás do irmãozinho O resto tá vindo Pra nós ir embora Vamos embora Se a galera Sobre outro lugar Que spawnam Me avisem Que será De grande ajuda Porque até onde eu sei O único lugar que spawnam É ali Tan 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 Em outro server Que eu já loguei Já vi Vários rafos Aqui Nesse local Que a gente tá Eu não sei Eu não sei se é Se é porque É o spawn modificado Ou o nosso server É modificado O problema Do nosso server É os mods Galera Os mods Tiram 70% Não 70 não Os 40% Do spawn Dos outros bichos Por isso que não Spawn não Cara Que que é isso Pera Que eu tô confuso Que que tá acontecendo Ali dentro Já botaram O ovo Já botaram o ovo Ô louco Já tá chocando Rapaz O ovo já tava Até chocando Vem cá Vocês Deixa eu tirar Vocês vão seguir O papai Vambora Vocês dois Bora Isso Ó Vocês entrou Agora vocês tem que saber Sair Isso Vem pra cá Vocês vão ficar aqui Ó Muito bom Muito bom Deixa eu ver Como é que tá O O cooldown Da fêmea 10 Ah é rapidinho 10 horas 10 horas A gente vai ter Um próximo ovo Aí Esse aqui Vai ser a segunda geração Tem que nascer No índio gêmeos Casal De preferência Deixa eu mostrar Um dragão Aqui pra vocês Cadê Ele Tchau Speed Speed Gonzalez Esse aqui Ó É esse mesmo Se liga na Na velocidade Do menino Olha O bicho faz Drift no alto Ó Uuu É Drift Nossa senhora É até Nossa É até Olha isso É até Difícil Ô louco Peraí Tem base aqui É até Difícil Controlar Tem nada Aqui Olha Tem um Um mini Irmão Lutando aqui Deixa eu acabar Com essa briga No Redwood Vai ser difícil Achar Cara Mas eu suspeito Que na Redwood Tem um de topor O de topor É bem Bolado Vamos dar uma volta Rápida Só pra ver Quem sabe Ó Porque tem piteiro de topor O macaquinho Tinha que ter também Deixa eu perguntar no chat Ajuda os universitários Acho que é Megapitecos Mesopitecos Mesopitecos Ninguém viu Pessoal já sabe Do irmãozinho É esse a carvena Que deve entrar Com o bicho Dá Loucura Esse aqui deve ser Underworld Não vou entrar não Porque senão daqui a pouco Eu vou ficar sem um dragão Ó Agora eu tenho ajuda Pra procurar o irmãozinho Nossa Olha o tanto de Dodo Rex o tamanho da base com o orp galera você tem que investir em orp não quer ser raidado investe que é esse último negocinho aqui ó orp force field usa ele coloca na base que você vai ser protegido de qualquer raid suas estruturas quando se deslogar vão ter 10 milhões de vidas 10 bilhões sei lá quanto que é sei que é um valor absurdo eita porra do do rex do nada um fogo voando o mundo tá pedindo um e vem o papo é que eu dou um ovo o lampião morte e tem casa indicação que também não sabia bom vamos lá só dar mais uma volta na ilha agora a galera vai me ajudar a gente deixa para próximo então se a galera achar eles me avisam e a gente vai então vamos embora vamos lá na ilha ver a galera empolgou esperar eu dou para galera os ovos tem várias fêmeas lá na base que não tá fazendo filhote que já tá na na geração baixa daí a gente deixar as paradas daí a gente usa os mais fracos e da pessoal a galera crescer também para ter um pvp mais para frente a gente tá passando tão rápido que a gente não dá nem tempo de enxergar esse drago é muito rápido oi tá driftando batendo na parede tá aqui em cima já deu para ver que não tem dá uma olhada lá embaixo nossa senhora é muito difícil controlar esse bicho ai meu deus da parede cara achou um das montanhas que serve né melhor que nada vamos lá vamos lá vamos ver eu espero não morrer vamos esperar ele vai tomar para gente daí a gente fecha o vídeo daí a gente no próximo vai atrás do celestial maroto vou fazer o ovo dos caras aqui e já volto bom galera não achei o nosso mesoptex o que o rapaz ia tomar ele falou que morreu e olha aqui ó tem os macaquinhos do capiroto aqui ó mas esse aqui não é tão amável aqui é o que dá o slot ó quer ver ó safiri vou matar ele dá 7 eu não consegui achar o megaptex galera andei pra caraca caraca alguém morreu alguém morreu na nossa base a centra tirou eu vi um macaque aqui ó também olha lá o pretinho ali ó também não é rotamável é o de drop também e aí tem de quibo eita porra o de quibo é bom é um player não se eu matei alguém deixa eu ver se eu matei alguém não não matei não deixa eu ver quem que é o que tá caído aqui nódeles tá morto agora morreu pra o que é que eu não sei vamos montar então e vambora galera vamos encerrar esse vídeo por aqui a gente não achou a galera do serve vai ajudar nós a procurar que não tá fácil não a gente tá procurando bastante e não tá achando nada e eu vou guardar essas quibas que eu peguei ali que essas quibas é importantes pra gente fazer imprinting dos bichos se é que ele já não comeu elas tudo nossa era o tanto de quibas GG moleque nossa caraca bom galera é isso aí nosso vídeo vai ficar por aqui espero que vocês tenham curtido se curtiu deixa seu like se não curtiu deixa seu like também compartilha favorita se não é isso que tu se inscreva valeu valeu e é é é é é